Não é escuridão, deixa as suas luzes brilhar Não sonha não, deixa de humilhar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus é a luz que está em seu coração Jesus é a luz que está em seu coração Jesus é a luz que está em seu coração Jesus disse, você é a luz do mundo Então deixe a sua luz estar Não importa o dia nem a hora Deixa a luz brilhar em todo lugar Aceita a luz na escuridão Deixa a sua luz brilhar Não sonha não, deixa de humilhar Jesus é a luz que está em seu coração Não sonha não, deixa de humilhar 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 Mas viva a luz da escuridão Deixe a sua luz brilhar Não esconda não, deixe dominar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus é a luz que está em seu coração Não esconda não, deixe dominar